E aí meu amigo, e aí minha amiga, Everson HMS na área mais uma vez, hoje 15 de abril de 2017 Já fiz um treininho longo hoje pela manhã de 15km, ontem também fiz um treino super intenso Dois dias seguidos, fiz 12 tiros de 400, 3km ritmado, estou seguindo na minha evolução Sempre na pegada agressiva, e o áudio de hoje eu falarei sobre um assunto que diz respeito ao seu autocontrole Aí você me fala, como assim é o meu autocontrole? Sobre o que na minha vida? Escute o áudio inteiro que você saberá, e também falarei sobre as minhas crenças, a minha espiritualidade, etc e tal Porque eu nunca abordei esse assunto, eu sempre coloco falando a respeito dos treinamentos, etc Mas isso aí é uma das prioridades da minha vida, então eu decidi falar um pouco a respeito hoje E agora que estamos nesse clima de Páscoa, também preciso salientar esse assunto Porque muitos pais que seguem alguma religião, que acreditam em Deus, catequizam seus filhos de uma maneira muito errada Com relação a Páscoa, Natal Meu filho, pelo amor de Deus, educa seu filho do jeito certo Muitos acreditam até que é o bendito do Quake que bota o ovo Mas que mundo que é esse? Gente, a Páscoa você tem que ensinar para o seu filho, para a sua filha desde criancinha O verdadeiro sentido, que é algo magistral, que é o que? A ressurreição de Jesus Cristo, entendeu? Então, se você educa falando da forma trivial, então deixa o mundo, a escola, o lugar que ele for sair Que essas informações banais entrem na cabecinha dele, ele vai sempre crescer acreditando naquilo Chega lá na frente, fica até difícil da criança, quando a criança já for um adolescente, se tornar um adulto posteriormente Fica até difícil dele atribuir na sua mente, entender de fato qual é a realidade dos fatos, da relevância disso Então, faz favor, vamos ter um pouco mais de interesse Mas se você for ateu, tem todo o meu respeito, tá? Eu respeito, independente, até porque cada um é livre para fazer as suas escolhas Então, o que eu tenho a dizer a você, né? Que é ateu Todas as celebrações que acontecem durante o ano Falando mais a respeito das religiosas, né? Páscoa, Natal, etc Elas são sinônimo do que? Considerando nossa cultura mundana aí Festividades, entendeu? Então, mesmo que você não acredite Pelo menos, não acredite em Deus, não acredite em nada com relação à espiritualidade Pelo menos, se esforce um pouquinho Para corrigir as suas atitudes erradas, sabe? Aquilo que você tem como fraqueza Porque todos nós temos, né? Todo ser humano tem fraqueza Cada um de nós tem suas dificuldades Seja no âmbito familiar, seja na escola, na faculdade, no trabalho Pode ser onde for Todos nós temos aquelas coisas que a gente sempre tem dificuldade de vencer Que a gente sempre sabe que a gente está errado Mas muitas vezes é até difícil de admitir Então, o que acontece? Eu costumo sempre colocar desafio na minha rotina, né? Eu, há um tempo atrás, vale até a pena você ver aí no meu canal Eu fiz um extremo desafio Foi até uma empreitada, né? No ano passado aí Eu cumpri, vale até a pena você ver Eu coloquei intitulado lá no YouTube Dia 3 de abril de 2016 Um dia que jamais esquecerei Grande desafio, tá? Algo assim, você até pode assistir Então, resumindo O que eu faço? Eu sempre coloco desafios Desafios estes Que baseiam-se em você deixar de fazer aquilo que você Digamos assim, suas manias, sabe? Seus costumes rotineiros Aquilo que sempre te gera aquela satisfação mundana Aquele bem-estar no que diz respeito apenas à nossa vontade humana Por exemplo, o que eu já estipulei aí nesses últimos tempos aí Eu sou uma pessoa assim Que eu sempre estou escutando conteúdos interessantes no YouTube Na internet E em outros sites também Que eu considero relevantes Eu também sempre gosto de estar escutando música, né? Escutando música Assistindo outros vídeos até de entretenimento Às vezes também Até que agregam um certo valor Então o que eu decidi um tempo atrás? Eu decidi ficar um mês inteiro Sem escutar essas músicas que me geram tanta satisfação, sabe? Que me deixam feliz Até porque isso é uma coisa mundana É uma realização minha que eu tenho Que me deixa feliz Mas não é uma prioridade na minha vida, entendeu? Não é uma coisa que Nossa, é uma necessidade que eu tenho que fazer direto Então eu decidi Eu comigo mesmo Ninguém sabia Eu não preciso contar pra ninguém É uma coisa que eu coloco na minha mente A partir de determinado dia eu falei Agora eu não vou escutar essas musiquinhas de diversão Não vou assistir determinados vídeos assim Que realmente não são tão importantes Pra quê? Para que eu me fortaleça No que diz respeito Aí as minhas Como eu posso dizer? Eu não seria exatamente fraquezas, né? Mas De uma forma ou de outra eu estou me fortalecendo Por quê? Porque eu estou deixando de fazer uma coisa que eu gosto E eu estou tendo palavras Eu estou falando que eu vou fazer E faço Entendeu? Então A partir do momento que eu falei Que eu não iria fazer isso Eu não fiz Até chegou no outro dia Do determinado Do respectivo mês Em que eu cumpri a minha promessa Outra promessa que eu fiz uns anos atrás Eu sou uma pessoa assim Que eu tenho sempre o costume de tomar café O cafezinho é sempre bom, né? Sem exagero e tal Eu tomo sempre Vira e mexe eu tomo Quase todo dia Então o que eu decidi também Como é uma coisa que eu costumo fazer E que me gera satisfação Eu falei Eu vou ficar também um mês Sem tomar café Isso daí faz o quê? Faz mais ou menos um ano e meio Dito e feito Falei e fiz Então quer dizer Eu dei minha palavra Mas não ficou só naquela coisa De jogar a conversa fora com os outros Às vezes você está conversando com alguma pessoa A pessoa fala Mas você consegue mesmo fazer isso? Você consegue deixar de fazer isso Que você faz todo dia? A pessoa fala Claro Se eu quiser deixar de fazer Eu faço Um exemplo aí, né? Bebida Cigarro Muitas pessoas falam Ah, se eu quiser Eu paro na hora que eu quiser Isso aqui não me domina Mas será que na realidade Essa é a realidade dos fatos? Porque você prova Para você Que você realmente consegue Quando você tem atitudes concretas Não apenas quando você fala Palavinha da boca para fora Entendeu? Então assim Até por uma questão De coerência Se você diz Que você consegue fazer aquilo Então se submeta a isso E veja que realmente você fez Porque a sinceridade dentro de você É uma coisa Que você vai levar Para o resto da sua vida O seu subconsciente Vai te acusar Sempre, sempre, sempre Isso aí você não tem a dúvida Você pode falar Para Deus e o mundo Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assado Enfim Mas Quem você realmente é É o seu subconsciente Que vai dizer Isso aí não tem como Você falar assim Não, eu não sou isso Você sabe o que já era dentro de você Você sabe a sinceridade Entendeu? Porque a realidade é uma só Ou você é aquilo Ou você não é E se você só fala Mas não faz Você vive em cima de uma mentira Você edifica a sua vida Em cima de uma realidade Que não existe Você está entendendo? E um dos maiores desafios Que eu fiz Na minha vida Eu só vou contar um resumo aqui Até porque se você quiser Ver o meu O desfecho da história inteira Você pode assistir aí No meu canal Que tem um vídeo aí Que eu detalhei bem a respeito Eu até gravei Essa empreitada a mim O que acontece? Há uns três anos atrás Eu falei assim Eu quero fazer um desafio Agora magistral Eu quero fazer uma coisa Para realmente fazer a diferença No mundo O que eu comecei a fazer? Eu comecei assim Espontaneamente A pegar lixinhos na rua Porque eu ouvia Que isso era uma coisa Que pouquíssimas pessoas No planeta fazem Aí eu comecei a pegar Tal lixinho Jogava na lixeira Quando eu fui ver Eu já estava envolvido Nessa atitude Então eu já estava Enchendo sacola Sabe? Durante todo o dia Que eu ia para o trabalho Eu enchia sacola Jogava no lixo E a pessoa me vendo Fazendo aquilo lá Achava que eu estava Ficando louco O que esse rapaz Estava pegando No meio daquela lama Ali Tudo quanto é tipo de coisa Sacola velha Cabelo embaraçado É bem isso mesmo Foi tudo que eu encontrava Na frente Luva Papel de bala Lito de garrafa pet Tudo que você puder imaginar Eu pegava E eu fiquei fazendo isso De forma espontânea Por um ano Mas depois que passou esse um ano Eu falei assim Não, você quer saber Eu quero fazer uma promessa Para realmente Eu fechar isso Com chave de ouro Aí o que eu decidi Depois que eu já estava Fazendo por um ano Eu decidi ficar Por mais um ano Fazendo isso Então você imagina Enquanto só estava sendo Na forma espontânea Tipo Eu podia parar a hora Que eu quisesse Entendeu? Se eu parasse a hora Que eu quisesse Tudo bem Minha mente não ia acusar Nem nada Por quê? Porque eu não dei minha palavra Eu não fiz nenhuma promessa Mas a partir do momento Que eu fiz a promessa Eu sabia que eu ia ter Que cumprir aquilo Então imagina no psicológico Saber que você vai ter Que fazer por mais um ano Tudo aquilo de novo Então assim Se você realmente Não é forte Não tem Sangue no olho Você não faz Entendeu? E eu fiz Eu fui até a data Do meu outro aniversário Fazendo E sempre Colocando mais desafios Nessa mesma promessa Tipo Se eu enchi duas sacolinhas Em determinado dia Que eu ia para o trabalho No outro dia Eu já falava Naquele dia Eu vou ter que encher Mais quatro Entendeu? Então sempre aumentando Na dificuldade Aí por fim O que é que eu decidi? Eu falei assim Não Agora eu vou ter que fechar Com chave de ouro Quando já estava quase Acabando minha promessa O que é que veio dentro de mim? Veio dentro de mim A seguinte informação Everson Isso na minha cabeça Everson Para você fechar Essa chave de ouro Você vai ter que ir Da sua cidade Luiz Antônio Até a cidade metropolitana Mais perto Que é Ribeirão Preto De pé De pé 55 quilômetros de distância Você faz o dedo O que é isso? Veja bem De pé Pegando lixo Andando Da minha cidade Até Ribeirão Preto 55 quilômetros Adivinha só Será que eu fiz? O que você acha? Meu Na literalidade Acordei Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Minha mãe até falou Você está doido Menino Você vai fazer isso aí Meu pai Eu vou Eu vou fechar Saco chave de ouro Acordei Cinco horas da manhã Entendeu? Peguei aquele saco De lixo Daqueles maiores Que tem De lixo Grande mesmo Entendeu? Sacão Assim Praticamente do meu tamanho E saí Saí Fui de pé Saí 5h35 Na hora que eu saí De casa É claro Que eu fui Levei os meus alimentos Hidrotônico E tal Porque Tem que ter pelo menos Um pouco de tino Para fazer uma loucura Dessa E também Porque eu sou atleta Então já tenho o físico preparado Quem não é preparado Nem aconselho Aí o que aconteceu? Eu fiz Saí daqui Fui para Ribeirão Em meio Várias dificuldades Resumo 14h20 No batente Cheguei lá 5h para as 8h da noite Entendeu? Cheguei lá moído 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 Entendeu? Porque foi sem parar Andando naquele sol quente Pegando pedaço de ferro Jogando dentro do saco Entendeu? Cada uma Cada saco de lixo Eu enchei Eu tinha praticamente 20kg Além do peso da bolsa Nas costas Com aquele sol quente Na cabeça Então Você pode assistir essa empreitada Minha aí nos meus vídeos Esse foi o meu grande desafio Então o que eu tenho a dizer Para você agora? Para você mesmo que está ouvindo Independente se você Crer em Deus Se você tem religião Ou se você é ateu Eu duvido Eu duvido Que você consiga fazer uma coisa Sabe o que? Mas assim Eu duvido Mas essa realidade Você vai provar para você mesmo Ou mesmo Né? Porque não vai ter Outra pessoa Te fiscalizando ali É você com você Entendeu? Então qual é o desafio? Que você Durante um dia Nas 24 horas do dia Abnegue-se Nossa, Erfus Mas como assim abnegue-se? Não entendi O que é essa palavra? Vou explicar um pouco mais De uma forma Que você compreenda O que eu quero dizer é o seguinte Aquele costume rotineiro Que você tem Seja aquela atitude Vamos dizer um exemplo Se você é uma pessoa Muito agressiva Durante 24 horas do dia Não vai ser agressivo Você vai ser o mais calmo possível Com todas as pessoas Se você For uma pessoa Com essas características Digamos que você agora É uma pessoa É... Uma pessoa muito tímida Durante aquelas 24 horas do dia Você vai perder a timidez Só naquele dia Durante só um dia 24 horas Você vai perder a timidez Você vai conversar Com o máximo de pessoas Que você conseguir Falar de uma forma espontânea Vamos dizer que você é uma pessoa Agora É... Muito sonolenta Só gosta de ficar em casa Dormindo Então durante esse dia Você vai andar o máximo Que você conseguir Pela cidade Vai conhecer outras pessoas Vai passear Entendeu? Então assim Aquilo que você faz No cotidiano Você vai fazer exatamente O contrário Naquele dia Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou te desafiando A fazer isso? E é claro que vai ser Uma sinceridade com você mesmo Mas eu estou te desafiando Pelo seguinte Porque você até pode falar Para várias pessoas Eu consigo fazer isso Se eu quiser Você pode falar isso Claro que pode Mas... Só você que está dizendo isso Porque... Sabe qual que é a realidade? A realidade é que até agora Você não provou Que você consegue Sabe por que você não provou? Porque você não fez Enquanto isso Só é pronunciado Mediante palavras Não existe uma verdade Você pode falar isso Até o final da sua vida Mas isso nunca vai ser verdade Isso nunca vai ser realidade Por que? Porque você não provou Com uma atitude concreta Você só vai mostrar Que você realmente consegue Ter autocontrole Que foi o que eu citei No início do vídeo Se você fizer de fato Com uma atitude concreta Aquilo que você diz Que consegue fazer Então você entendeu O que significa Abnegação? Exatamente isso Você ir contra você mesmo Você fazer aquela Aí se você for aquela pessoa Que fala assim Nossa, Hervo Mas eu já estou sendo radical Com relação às minhas atitudes Éticas e morais Então aí vamos olhar Por um outro lado Quais são seus vícios Suas manias Se você já está fazendo Certo com suas atitudes Com outras pessoas Beleza Mas você tem vícios Você tem manias E é justamente nisso Que você vai ter que se abnegar Vamos dizer aí Nossa, eu sou uma pessoa Que toma todo dia refrigerante Eu não consigo ficar tomando água Não, só quero refrigerante Cara, durante aquelas 24 horas desse dia Não vai tomar refrigerante Porque é o que eu estou dizendo Você pode falar para todo mundo Não, eu consigo Mas e aí Será que você faz? Então prova que você consegue Para você mesmo Ninguém vai estar te olhando Te vigiando É você com você Entendeu? O seu subconsciente Vai te jogar na cara O que você realmente é Isso aí não tem como você fugir Se você é uma pessoa Que come muito chocolate Fica um dia Sem comer esse chocolate Você entendeu qual que é o propósito Desse desafio Exatamente você provar Que você é forte Que você realmente tem palavra E faz Isso daí gente Vocês não fazem ideia Do quanto vai surtir positivamente Na vida de vocês Mais especificamente Na vida de você Que está aí do outro lado Ouvindo este áudio Entendeu? Então O áudio de hoje Era exatamente Para falar a respeito Desse assunto E é isso Desejo a você Um ótimo E maravilhoso Sábado Hoje Dia 15 de abril De 2017 Amanhã também Desejo a você Melhor dizendo Desejo a você Um ótimo final de semana Que você tire um bom proveito E escolha Qual será esse dia Que você vai cumprir Esse desafio Mas não fique postergando Entendeu? Quanto mais rápido Você fizer Mais Você Será digno De credibilidade Maior será O seu mérito Aproveitando essa festividade Faz amanhã Entendeu? Ou então no máximo Daqui a dois dias Porque se você Ficar inventando Muitas desculpas Já é o primeiro sinal De que você é fraco De que você Não consegue dominar Nada em você Então basicamente isso Um grande Forte abraço Esteja sempre Focado Centrado Hoje para todos sempre Bye Fui Uh